O próximo critério que nós veremos, salvo engano de minha parte, será o quarto critério, isso mesmo, o quarto critério distintivo entre as modalidades de defesa na execução, será a garantia do juízo, eventual exigência de garantia do juízo. Então, nós vamos começar, como temos feito sempre, pelos embargos à execução. E aqui, só ajeitando, embargos à execução. O regramento dos embargos à execução quanto a esse ponto, deixa eu avançar um pouquinho mais, depois eu explico. No artigo 914, nós temos no caput dele a previsão que me interessa aqui. O executado, olha lá, independentemente de penhora, depósito ou calção, poderá se opor à execução por meio dos embargos. Então, é possível o oferecimento, a propositura de embargos à execução, que nós já vimos que é uma ação de natureza autônoma, uma demanda autônoma, independentemente de penhora, depósito ou calção. Penhora, depósito ou calção, são modalidades de se garantir o juízo, de deixar o juízo garantido para eventual dano, consequências negativas no processo. Ali já tem uma quantia penhorada, um depósito efetuado, uma calção prestada para assegurar aquele prejuízo. Então, executado no modelo processual anterior, aqui está um ponto importante, no sistema processual revogado, para que se exercitasse o direito de defesa na execução, especialmente nos embargos à execução, era necessário garantir o juízo. Então, executado para se defender, ele tinha que depositar a quantia, tinha que oferecer uma calção, tinha que oferecer um bem à penhora. Só assim ele poderia se defender. Tinha muitas críticas, porque seria uma restrição ao direito de defesa, basicamente, não pegava o rico e sofria os pobres e a classe média. A grande questão era essa. Havia aqui uma restrição de acesso à justiça, você considerando que os embargos à execução têm modalidade, têm natureza jurídica de ação. Então, há uma distinção muito clara, muito precisa e elogiada nesse ponto, que não se exige, para o oferecimento de defesa na execução, a garantia do juízo. E vejam que aqui eu fui mais genérico, né? O oferecimento de defesa na execução, porque as mesmas considerações que eu fiz no item de número, de número não, no item de letra A, nós podemos fazer o item de letra B. A impugnação ao cumprimento de sentença também não depende de garantia do juízo. E nós também encontramos isso, e já vimos, veremos novamente aqui, no 525 caput. Vamos lá, artigo 525, mais uma vez, transcorrido o prazo previsto no artigo 523, sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 dias para que o executado, até que nós fomos tranquilamente, em questão do prazo, olha agora, independentemente de penhora. Então, para o exercício do direito de defesa no cumprimento de sentença, mediante impugnação ao cumprimento de sentença, também não se exige penhora. Nem penhora, nem depósito, nem calção. Por isso que nós tratamos em doutrina, de modo geral, como sendo a desnecessidade de garantia do juízo. Aqui, senhores, então, as duas modalidades de defesa estão no mesmo ponto. Não se exige garantia do juízo. E volto a lhes dizer, no CP-173 exigia-se. O exercício do direito de defesa na execução dependia, era condicionado, portanto, de penhora, depósito ou calção nos autos. No Código Atual houve uma mudança de sistemática. Por quê? O próximo critério distintivo que nós veremos, já é agora o item de número 5, é o efeito suspensivo. A suspensão dos atos executivos. É aquilo que eu sempre falo na aula de recursos. Quando a gente está estudando se o recurso tem efeito suspensivo ou não, é claro que eventual recurso que tenha efeito suspensivo, exemplo clássico, apelação. Apelação tem efeito suspensivo. Não é o curso, o andamento da apelação que se suspende, né? Porque senão vai ter julgamento nunca. Quem está pendente de julgamento é a apelação. Se a apelação foi suspensa, a propositura da apelação gera a suspensão da apelação. Seria ilógico. Aquilo não chegaria ao final nunca. Quando a gente fala que a apelação tem efeito suspensivo, é que ela provoca a suspensão da eficácia da decisão impugnada. Aqui é a mesma lógica. Quando a gente cogita de eventual efeito suspensivo as modalidades de defesa, o cara defendeu, seja por embargos à execução, seja por impugnação. Aquilo vai ser levado ao juiz, né? Para que o juiz se manifeste. Não é que aquele procedimento defensivo tem efeito suspensivo, que ele fica suspenso e não anda. Não. Nós vamos aqui cogitar de uma suspensão da eficácia dos atos executivos. Quer dizer, se a gente está aqui investigando se a modalidade A ou B, se as espécies de defesa têm efeito suspensivo, é assim. Se tiver, não pode praticar ato executivo nenhum. Então, naquele processo, nós vamos suspender todos os outros atos que não a defesa. E se não tiver efeito suspensivo, como, aliás, já adianto, é a regra. A regra passou a ser não ter efeito suspensivo. Se não tem efeito suspensivo, ao mesmo tempo que se discute a defesa, se praticam os atos executivos também. Então, vai discutindo, vai agredindo. Vai discutindo, vai agredindo. Porque o oferecimento da defesa não suspende os atos executivos. Ok? Vamos ver como temos feitos separadamente. Em que pese a regra ser, para os dois, a mesma lógica. Embargos à execução. Nos embargos à execução... Cara, eu estou errando, dando uns erros bobo aqui. Uma parcela é por conta dos meus óculos, que estão atrasados, ultrapassados. E a outra parcela é por conta da dor. A dor já está tomando uma proporção, que eu estou até meio que no piloto automático. Efeito suspensivo em relação aos embargos à execução. Nós temos norma expressa no artigo 919, no sentido de que os embargos à execução não terão efeito suspensivo. Então, no processo autônomo à execução, quando o executado propõe, interpõe os embargos à execução, que gera uma ação autônoma, como nós vimos, distribuído por dependência 914, parágrafo único, não gera, como condição automática, como efeito automático, a suspensão da execução. A suspensão dos atos executivos. Então, essa é a regra. Acontece, senhores, que o parágrafo 1º do próprio 919 prevê o seguinte. 919, parágrafo 1º. O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos. Lembra do recurso? O artigo 995 do CPC, lá nos recursos, prevê que os recursos, em geral, não têm efeito suspensivo, salvo se a lei atribuir ou se o julgador atribuir. E aí, lá nos recursos, a gente estuda o efeito suspensivo, opeléxis, automaticamente pela lei, e o efeito suspensivo, opeléxis. Acabei de fazer menção aqui, os senhores, à apelação. O artigo 1012, no capítulo da apelação, prevê que a apelação tem efeito suspensivo. É uma exceção ao 995. Esse é um efeito suspensivo, opeléxis, pela própria lei, automaticamente. Então, aqui nós poderíamos dizer que os embargos à execução não têm efeito suspensivo, opeléxis. Mas nada impede que o julgador conceda o efeito suspensivo, opeléxis. O efeito suspensivo por decisão judicial. Preenchidos os requisitos. Quais? O primeiro já apareceu, né? O juiz poderá, a requerimento do embargante. Então, o primeiro requisito é o requerimento do embargante. Não pode ser de ofício. Ele vai, juiz, conceder efeito suspensivo aos embargos quando verificado os requisitos para a concessão da tutela provisória. E desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou calção. Então, quais sejam os requisitos? Como é que eu vou botar aqui? Primeiro dos requisitos. Vou botar numeral mesmo. Primeiro, um, requerimento. Requerimento. Dois, os requisitos da tutela provisória. Requisitos da tutela provisória. Fumos, mais periculo. Se eu colocar assim, as senhoras entendem, né? Fumos, boniures e periculo e mora são os requisitos da tutela provisória de urgência, né? Tutela provisória de urgência. Fumos, boniures, mais periculo e mora, artigo 294, os seguintes do CPC. E, além disso, e desde que a execução já esteja garantida. Então, o item de número 3. Garantia do juízo. Percebam bem porque dá para analisar esses dois critérios juntos. A garantia do juízo deixou de ser um requisito para a propositura da defesa. Passou a ser um requisito da concessão de efeito suspensivo à defesa. E eu estou dizendo defesa porque tanto aqui quanto é na impugnação. Que eu colocarei já logo a seguir, mas o dispositivo é distinto. Também na impugnação nós veremos que não tem efeito suspensivo de imediato e o julgador pode conceder. Preenchendo os requisitos. E um dos requisitos é a garantia do juízo. São os mesmos requisitos. Requerimento, fumos, periculo e garantia do juízo. Então, a associação que há entre garantia do juízo e efeito suspensivo é que no código anterior, olha aqui, CPC de 73, para a defesa, era necessário ter garantia do juízo. Como vimos lá em cima. E no CPC de 73, também no modelo revogado, não é mais assim, O efeito suspensivo era automático. O efeito suspensivo era automático. Só podia se defender quem garantia o juízo. E todos que se defendiam, suspendiam a execução. Era um modelo horrível. Porque errava na entrada e na saída. Agora melhorou muito. Agora todos podem defender. Porque o exercício do direito de defesa independe da garantia do juízo. Foi o critério anterior que nós vimos. Em compensação, não é todo mundo que defende que suspende a execução. Suspende os atos executivos. Mas também você não tira a possibilidade de suspensão. Tem que preencher os requisitos. O juiz vai conceder olhando o caso concreto. Ele depende de requerimento. Depende da probabilidade do direito alegado. Depende da demonstração de risco de dano grave e difícil de reparação. Fomos boniuros, perículo e mora. E na garantia do juízo. Essa é a lógica assim que ficou o sistema. Em relação à letra B, que é a impugnação ao cumprimento de sentença quanto ao efeito suspensivo, nós temos a previsão do artigo 525, parágrafo 6º. Parágrafo 6º é o seguinte. Vamos lá. Vamos ver um por um. Artigo 525, parágrafo 6º. A apresentação de impugnação não impede a prática dos atos executivos, inclusive os de expropriação. Podendo o juiz, a requerimento do executado, e desde que é garantido o juízo com penhora, calção ou depósito suficiente, atribuir-lhe, atribuir à impugnação, efeito suspensivo, se seus fundamentos forem relevantes, fomos boniuros, e se o prosseguimento da execução for manifestamente suscetível de causar ao executado grave dano de difícil ou incerta, difícil reparação, fomos boniuros. Então, os requisitos para concessão do efeito suspensivo na impugnação ao cumprimento de sentença são os mesmos, quais sejam requerimento, fomos boniuros e perículo em mora e garantia do juízo. Ok? Então, o efeito suspensivo não é amplo, englobante e geral. O efeito suspensivo, ainda que concedido, não abrange esses casos do parágrafo sétimo. Então, o efeito suspensivo, ele obsta apenas os atos expropriatórios. Ele obsta apenas a entrega do dinheiro ao credor e a expropriação do bem. Sobre expropriação, nós veremos melhor, esses atos expropriatórios, nós veremos melhor quando o estudo do procedimento, que vamos começar na próxima 525, parágrafo oitavo. Então, quando o efeito suspensivo atribuído à impugnação disser respeito apenas à parte, uma parcela do objeto da execução, então esta, a execução, vai prosseguir quanto ao restante. Aqui nós temos a possibilidade de um efeito suspensivo parcial. Naturalmente, o efeito suspensivo não precisa ser total. O efeito suspensivo pode ser parcial quanto ao objeto, uma parcela, portanto, do objeto da execução, como pode ser um efeito suspensivo parcial quanto aos sujeitos. Porque não é o fato de um executado conseguir o efeito suspensivo que você vai estender, necessariamente, a todos. Então, é uma análise individualizada quanto a cada um dos executados. Parágrafo 9º também diz respeito ao efeito suspensivo na impugnação. Então, a concessão de efeito suspensivo à impugnação deduzida por um dos executados não suspenderá a execução contra as que não impugnaram, quando o respectivo fundamento disser respeito exclusivamente ao impugnante. Então, você vai ter que fazer aqui uma análise. Lembre-se lá do artigo 117 do CPC, que é a regra da independência dos litisconsortes, né? Cada um por si. Salvo no litisconsórcio unitário. Porque no litisconsórcio unitário, a conclusão quanto ao mesmo fato vai ser única. E nós temos várias consequências no curso do Código de Processo Civil. Um outro exemplo que eu posso lhes dar. O artigo 345, inciso 1º do CPC. Vai dizer que não incide o efeito material da revelia em havendo litisconsórcio passivo se um deles contestar. A interpretação não é tão ampla quanto parece ser, sempre que tem litisconsórcio passivo, quando um deles contestar. Mas a justificativa é o que consta ali, o fundamento comum. Se o fundamento for comum e puder ser aproveitado, você cogita de uma ampliação. E não vai ter revelia, não vai ter o efeito material da revelia para quem não contestou. Lá no 345, inciso 1º. Aqui no 525, parágrafo 9º, você pode cogitar de atribuir efeito suspensivo para um que requereu ao outro se o objeto for o mesmo, se a matéria discutida for a mesma. Caso contrário, você não pode cogitar disso. É o efeito suspensivo parcial quanto aos sujeitos, subjetivo. E nós temos o parágrafo 10 do 525, que trata da garantia de contra-cautela. Nós temos uma execução em curso que não tem, por hora, inicialmente, efeito suspensivo. O executado ofereceu impugnação ao cumprimento de sentença. Nós já vimos que a atribuição do efeito suspensivo aos atos executivos para a execução não é automática. Depende do preenchimento dos requisitos. Requerimento, fumo de boniures, perículo imora e garantia do juízo pelo executado. Ele quer efeito suspensivo para ele. O que o exequente pode fazer? Pode prestar o que se chama de contra-cautela. Excelência, então o executado está com medo de sofrer um prejuízo, caso ele tenha razão na defesa dele, né? Então vamos prosseguir com a execução, porque eu não quero perder tempo. E eu deposito aqui em juízo, sei lá, eu quero executar 100 mil reais, eu vou depositar 200 mil do meu bolso. Tão garantido que eu tenho razão. Por que o exequente faria isso? Para não ficar travado a execução. Porque se ele, exequente, realmente tiver razão, ele vai avançando com os atos executivos e se ele tiver ao final razão, ele vai levantar os 200 mil que são deles. Ele não dá para outra parte, ele deposita. Para garantir silêncio. Então para não ter estresse, para não ter risco nenhum, a questão aqui não é risco, eu não vou gerar dano nenhum, eu vou gerar risco nenhum para ele. Eu estou agredindo o patrimônio dele, eu estou pedindo para que a vossa excelência agride o patrimônio dele e vou depositar aqui em contia. Porque se ao final ele tiver razão na defesa dele, ele vai pegar meu dinheiro, fica tranquilo. Isso é contra a cautela. Você pode pensar, mas por que o exequente faria isso? O cara quer dinheiro, vai depositar dinheiro? Ele faria isso para deixar o juiz tranquilo e prosseguir com a execução. Então o juiz suspendeu a execução porque reconheceu ali alguma questão de urgência e a garantia do juízo pelo executado, o exequente vai lá e quebra esse argumento depositando do dinheiro dele, exequente, a garantia em juízo. Isso é contra cautela. E aí nós podemos parar por aqui que temos...